Olá, minhas queridas, meus prezados brasileiros e brasileiros, boa noite. Aqui é o presidente constituinte da República Federativa do Brasil, da instituição da Presidência da República, no Centro Comercial Brasília-Varig, na cidade de Brasília, sede do Governo da União. Para os que não me conhecem, e aqui no Brasil, todos querem ser um clone dos americanos do Norte, então eu vou fazer como os americanos fazem quando se apresentam. Eu sou imortal pela Academia Municipalista de Letras do Brasil, ocupando a cadeira Castelo Branco. Quem não conhece o Castelo Branco, vou explicar, foi um dos maiores jornalistas do Brasil. E também ocupante da cadeira Rui Barbosa, da Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros, que agora vai ser a responsável pelo material didático no ensino brasileiro. que desde 2003 para cá, o Foro de São Paulo, com o PT, submeteram o Brasil ao projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras. Substituíram a Constituição por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga. Manteram o terrorismo de cambalachos, subornos, propinas, com o sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. É engraçado que eles acabaram se convencendo do próprio crime e aí eu tive de adotá-los. Ou eu acabava com eles através de uma ação armada e isso não faz o gênero de um imortal por duas academias de letras, comandador duas vezes pela índole pacifista e o grau de cultura, membro da inteligência internacional que acabamos com a Guerra Fria, a União Soviética, a Cortina de Ferro, as ditaduras do mundo, o terrorismo e, por último, agora estamos varrendo o que se gerou deles aqui no Brasil. Feita esta apresentação, que no modelo que foi adotado aí do cerimonial seria por um marqueteiro e seria, então, uma assessoria de comunicação de jornalistas, de propagandistas que escreveriam a conversa que eu tinha de dizer aqui. Mas eu não sou mito nem astro e nem estou em busca de plateias. Eu não quero mandato. Eu não quero ser estrela. Eu estou aqui cumprindo a minha missão. e praticamente esgotado nela. Sim. 80 anos sem ter vida particular. Minhas feias se criaram sem a minha presença. mudanças. Eu quero apenas concluir a tarefa e ter um pouco de tempo para a minha família que já estão nos bisnetos. E vocês não imaginam a fortuna que é na vida de um homem. Ter bisnetos. Eu tenho bisnetos que é mais amado. É mais alto do que eu. e ainda não é dos mais velhos. Vocês não imaginam o que é isso na vida de um homem. De homem. porque hoje os homens estão todos equivocados em relação ao que é ser um homem. e o que é ser uma coisa aí que as mulheres não querem mais como companheiro. Ficam uns meses aí uns anos e chutam o sujeito e vão cuidar da vida por conta própria. é claro que os homens decaíram do pátrio mas não é totalmente por isso. É que a terra como eu já tenho dito várias vezes concluiu o tamanho que o seu código genético estabelecia para ela. o tamanho físico como nós quando completamos o nosso tamanho físico chegamos à maioridade e aí então partimos para uma idade nova de expansão de consciência de amadurecimento intelectual e é o tempo que nós começamos a ser úteis para nós mesmos pelos rastros que começamos a deixar da nossa existência aqui. Se nós não fizermos isso então nós passamos por aqui como um zumbi sem utilidade nenhuma para ninguém e nem para nós mesmos. E aí ficamos aí como uma inteligência sem rumo e daí tem que ficar essas organizações que cuidam disso como é o caso ali do Vale do Amanhecer que é um hospital que trata desse tipo de espíritos fazendo-os recobrarem a consciência do que são e deixarem de perturbar aqui. Se vocês compreendem eu fico feliz. Se não compreendem porque não tem autonomia de intelecto naquele nível que Jesus o meu patrão nesta tarefa ensinou quem quiser aprender sobre Deus sobre a espiritualidade sobre a vida qual é o sentido da vida sobre a morte e a imortalidade venha a mim porque eu sou acolhedor e tenho as respostas que cada revolvimento de consciência me solicita. Está lá nos evangelhos não é exatamente nas palavras que eu estou pronunciando aqui mas é exatamente o sentido daquelas palavras de dois mil anos atrás do linguajar da humanidade porque para transmitir um ensinamento que não veio dos homens como através dos séculos você tem dito você tem de ter grau de escolaridade agora o grau de escolaridade não se confunde com o comunismo que está aí o grancismo o grancismo que se estabeleceu de 2003 para cá ele larga as pessoas das escolas com um título de doutor mas sem cérebro o cérebro ele deixa lá na escola onde tirou o título de doutor aí não tendo o cérebro aparece então a indústria cibernética com o socorro o banco de dados e esse banco de dados é claro ele é suprido pelos que querem dominar a humanidade e chegaram ao ponto agora de convencer de que são capazes de produzir uma humanidade cibernética você vê aonde chega a vagabundagem de sujeitos que encontram um meio de explorar a pobre da humanidade e com isso ajuntam tanto dinheiro mas tanto dinheiro que eles acabam ficando maluco que é o caos de beireitas de toda essa caterva que hoje domina a humanidade no mundo inteiro junto com o partido comunista chinês você vê como é que virou a coisa Estados Unidos e China hoje unidos na escravidão intelectual da humanidade um porque domina os terracos que são os reptilianos chineses os Estados Unidos porque foram engolidos pela China na ambição deles de dominarem o mundo pela exploração industrial pelo mercado de consumo em cujo objetivo apodrecer uma vida civilizada e hoje então eles estão juntos na tragédia de civilização que a humanidade toda está suportando eu parabenizo o partido comunista por ter metido biqueira nos americanos eu sei que o presidente Biden não se incomoda porque eles sabem do meu apreço por eles e por que não dizer de uma dívida que eu ainda não confessei a minha nação e eles sabem também sobre nós povo brasileiro que nascemos livres irmanados com eles durante 30 anos compravam a nossa alivamata o nosso café a nossa parca produção aqui para consolidar a nossa independência de Portugal embora a gente tivesse ficado só na independência estamos agora nos impondo no seio da humanidade como povo soberano pela quinta maior nação do mundo detentora do segundo maior que ir da raça humana no quinto maior território habitado da terra com riqueza que dá para nós brasileiros ter a gratidão e o amor da humanidade inteira pelo nosso potencial de manter a economia do mundo para cobertura da expansão demográfica e não mais para produzir falsa riqueza para o crime organizado internacional o Brasil está despontando com o seu modelo de organização constitucional alicerçado na escola da conciliação e da tolerância instalada por Jesus o Deus patrono da humanidade que atualizou a escola da tragédia do homem foi oferecida por Moisés da qual saiu a constituição federativa do Brasil que eu tive a graça diante da minha nação de ter sido designado pelas forças armadas para escrevê-la juntamente com o insigne mestre professor Afonso Arinos o estadista insubstituível doutor Ulisses da Silveira Guimarães os grandes intelectuais e constitucionalistas Teotônio Vilela e mais um o restante quase setecentos figurantes na engraçada Assembleia Nacional Constituinte que José Sarney e Luiz Guimarães organizaram naquela época fazia um número lá na massa porque como eu já falei aqui a constituição para eles era como o Messias esperado pelos judeus a salvação da raça depois demos a constituição escrita para eles aí a parte que se dizia de esquerdas e falando em esquerda eu pergunto para vocês o que é esquerda e direita o que é que vocês usam mais a esquerda ou a direita ou o que é que vocês dispensam à direita ou à esquerda minhas queridas meus prezados eu estou vos oferecendo o momento de vocês deixarem de ser muito mais idiota do que a minhoca antes de descobrir que podia fazer uma toquinha na terra e ali fazer a sua casa bota o miolinho para funcionar deixe a ilusão da escolaridade para lá comece a olhar ao teu redor e ver quem são os que se chamam ricos porque tem patrimônio tem movimento de fachada e são a energia de suas embalagens qual é o grau de escolaridade da maior parte deles eu por exemplo sou filho de um estancieiro do Rio Grande do Sul estancieiro eram os fazendeiros de porte e ele era analfabeto e as lições que me embaso na vida até hoje não foi nas várias universidades por onde eu passei que eu recebi foi dele ora sentado embaixo do cinamomo que tinha na frente do casarão ora deitado nos pelegos depois de ter saborado um feijão com tolcinho e farinha de mandioca que era ou uma canjica um soquete com soquete ou costela de boi normalmente deitado de costa sobre o peleco e ele lecionando eu e os meus irmãos as lições sempre partiam das três leis fundamentais da espécie humana racional com o suor do rosto que terás o pão ame o próximo como a si mesmo seja cultivador da terra alicerçado sobre a personalidade identificada por hombridade honradez caráter e lucidez e todos nós os sete homens e as oito mulheres quinze ao todo enquanto todos estavam vivos todos nós éramos uma só pessoa por esses alicerces que nos faziam gente e os que sobraram hoje somos três homens dois sete e os três permanecemos dentro da orientação que ele nos dava quando depois Pelé ele dava uma levantadinha assim sentava na frente e a gente sentava junto e ele repetia meus filhos o homem parece ser um espécime em extinção mas se isso acontecer agora no tempo de vocês é preciso que vocês me prometam que serão os últimos não foi então universidade que eu me fiz o homem que sou e depois então lá em 1969 depois que as mulheres brasileiras disseram não ao ideologismo que submetia o mundo com perigo de auto extinção da espécie humana se levantaram sem permissão dos seus maridos e sem pedir para eles porque a líder foi Dona Melinha que vai receber uma estátua gigante em frente à sede do governo da civilização brasileira que vai ser começada a levantar ali na esplanada dos ministérios Dona Melinha a matriarca da civilização brasileira vai estar ali levantada numa estátua de bronze para culto das gerações brasileiras pela nossa história futura afora ela era esposa de um tenente brigadeiro de aeronáutica foi ele mesmo que contou a história dele quando chegou em casa e encontrou sobre o o cabide onde Dona Melinha colocava o pijama dele a roupa de banho dele encontrou a camisola dela e ela vestida com o uniforme dela ela tinha vindo de uma reunião com o saudoso Roberto Marinho na qual ele aconselhou ela tinha ido lá para uma entrevista sobre que ela tinha idealizado enfrentamento ao comunismo chinês que tinha sido declarado implantado no Brasil pelos chineses que vieram da China para o evento com João Goulart Guilherme Brizola Miguel Arraes e aquela turminha toda Roberto Marinho então aconselhou ela não vou botar a senhora sozinha no ar interessa para a nação e a TV Globo está com a senhora mas a senhora sabe como eles são eu não vou expor a senhora a perigo a senhora geuna mais mais umas mulheres e daí venha aqui e eu então vou entrevistá-las coletivamente na próxima semana então a dona Melinha estava na frente da Rede Globo com mais de 500 mulheres para a Globo entrevistá-las ali então começou o Brasil que agora me coube consolidar a marcha da família com a liberdade e quando Jesus me disse que foi ele que organizou eu não tive dúvida nenhuma porque hoje eu compreendo o que vocês chamam de escrituras sagradas e lá eu vi então compreendi perfeitamente quando Jesus instalou a escola dele fundada sobre o caminho a verdade e a vida a marcha com Deus o caminho que a marcha da família com Deus o caminho pela liberdade a verdade e a vida não possa de maneira nenhuma menosprezar a inteligência das nossas mulheres mas não poderia chegar por elas próprias a uma profundidade pedagógica e teológica dessas faz qualquer docente regular até chegar a autoridade de cátedra que eu estou apresentando agora o caminho a verdade e a vida a marcha da família com Deus pela liberdade Jesus o Deus patrão do Brasil que esclarece eu comando o processo desde aquele momento e então as forças armadas que são a nação em todos os movimentos sérios que a nação apresenta na laboração da sua história elas estão geneticamente ali e emergem dessas reações ou dessas ações pela sua própria gênese histórica quando a nação nasceu militar no dia 19 de abril de 1616 de 1848 no monte Guararapes a constituição de 1888 que as forças armadas produziram era o instrumento para tornar realidade a marcha da família com Deus pela liberdade que foi implantada como projeto de nação que até essa época nós éramos uma população mas não tinha a identificação de povo era uma população que se dizia liberta de Portugal mas nem de Portugal era liberta porque a pirataria que invadiu o Brasil desde que D. Pedro I gritou independência ou morte se fez o mal genético da civilização brasileira até agora só roubando o país só escravizando a nação só destruindo o que seria a pátria então as nossas mulheres disseram basta e definiram a vocação de liberdade da nação brasileira com Deus pela liberdade assentado na família não é na prostituição que o projeto de poder implantou de 2003 para cá é na família família não quer dizer que quando uma mulher e um homem casam eles fiquem costurados um no outro mas quer dizer que quando circunstâncias que se criam na vida conjugal como se cria em qualquer relação da espécie humana não possibilita mais um lar perfeito harmônico separa Moisés instituiu o casamento como instituição sagrada mas deixou essa exceção que é a exceção da infidelidade a exceção da infidelidade abrange todos os tipos de infidelidade ao juramento de paixão que um fez para o outro qualquer coisa que esfria essa paixão ou qualquer coisa que leve a incompatibilidade de gênios é traição do primeiro que a manifesta e aí Moisés é bem claro nesses casos deve haver a separação agora a separação física do casal não a separação espiritual da descendência na qual os dois se transformaram em um na árvore cromossomática da respectiva geração que cada pai e cada mãe vê nas características genéticas dos seus filhos um parecendo mais o pai outro parecendo mais a mãe mas ambos com traços fisionômicos ou de personalidade profundos de ambos quando um homem e uma mulher geram um filho eles desapareceram em sua individualidade e se fizeram a semente do propósito de Deus de povoamento da eternidade passa então a ser os filhos ou o filho que geraram então separam fisicamente um do outro mas tem de continuar um único ser aí não é mais dois indivíduos apaixonados é um ser único em que os dois indivíduos se transformaram na descendência que estabeleceram na terra essa é a descendência alicerçada sobre o amor e os filhos gerados pelo amor Deus diz que são filhos dele então o homem e a mulher na geração do filho de amor eles apenas são a semente que Deus semeou no sistema biológico solar como a gente quando semeia uma espécie na terra semeia a semente do trigo semeia a semente do milho feijão e a gente vê aquilo nascer daí a semente da procriação humana é o homem e a mulher a semente da espécie vegetal ela traz os dois sexos dentro da própria semente agora na vida animal ou no composto físico químico da espécie carnal a vida tem sua origem num composto de duas gênesis uma masculina e a outra feminina nós nos resumimos nisso e disso então passamos a existir como descendência nos filhos que geramos e daí a fora se a nação estiver alicerçada assim cada vez ela fica mais invulnerável e mais insuperável nada ter espaços e nada escrageça o comunismo então por isso os psicanalistas dizem para ser comunista a pessoa precisa ter uma deficiência psíquica genética senão não pode aceitar a mentira eles destroem isso porque o diabo não é de raciocinar o diabo é de astúcia que o diabo é o chefe do sofrimento e da morte isso a gente constata agora no reino dele na terra que parece que o trono desse reino está levantado no Brasil agora com Jair Messias Bolsonaro isso deixa tudo em confundir e neste ponto eu quero esclarecer aos evangélicos quando eu falo em evangélicos componentes das milícias bolsonarianas eu não estou generalizando eu estou falando é dos larapes dos vigaristas enfim desses indivíduos desqualificados que se apresentam como homens de Deus mentindo bandidos vigaristas assaltando pela submissão de indigentes intelectuais que pagam imposto para Deus e que estão relacionados a ação da polícia federal que vai começar não demora muito encabeçando a lista Jair Messias Bolsonaro o homem que ungiu com o óleo santo Jair aliás Edir Macedo que ungiu com óleo santo Jair Messias Bolsonaro são tão únicos que a gente acaba identificando um pelo nome do outro que tão únicos que são estão ligados naquela foto que corre o mundo hoje o mito sendo ungido pelo homem de Deus o homem de Deus que a justiça de São Paulo criou uma vara especial para as ações das vítimas dele de tantas ações que são mas ele não está nem aí frota de aviões helicópteros banheira de ouro mansões por toda parte e aí vem também malafaia o nome não diz alguma coisa malafaia e daí vem os outros pastores mas não são todos é a cúpula porque pastores dedicados a expor o caminho a verdade e a vida ensinado por Jesus não param de chegar no gabinete da presidência da república com a sua solidariedade de orações e de fusão espiritual com a nação evangélicos porque ensina o evangelho de Jesus e não aceita messias como Jair Messias Bolsonaro vem me dizer que não estavam junto quando propalavam que ele era a expressão dos evangélicos e que não o tem como chefe de estado ou como uma autoridade mas sim como bandido como eu o apresento não por retórica mas a lei assim o qualifica e eu então como o legislador máximo do meu país ter feito a lei maior que a constituição quando a lei o identifica como identifica qualquer outro bandido eu o apresento pela identificação que ele tem dentro da lei e eu sou absolutamente impessoal e então todos os indivíduos ao meu redor são considerados pela mesma impessoalidade dentro do nosso corpo nacional que constituímos todos nós como uma totalidade física uma totalidade mental e uma totalidade espiritual e não desmembramos disso quando acontece de termos demônios encarnados na procriação humana que é o caso de Jair Messias Bolsonaro do general Antônio Hamilton Martins Mourão e dos demais 6172 bundas sujas como dizia o meu grande saudoso general estadista Ernesto Gaisel o híbrido dos férteis como se chamava o meu grande comandante mestre general goberito o de Silva os bundas sujas são aqueles que como Bolsonaro entram para os quartéis não por vocação militar mas porque já nascidos vádios impregnados da tendência diabólica que trazem de sua procedência infernal eles invadem seminários em busca de título de padre de pastor para explorarem a humanidade e anarquizarem a verdade como também invadem os quartéis em busca de abrigo para como vadios serem ovacionados por onde passa ao invés de serem combatidos como malandos como vigaristas como bandidos e eles não representam as forças armadas eles se auto expurgaram das forças armadas de 372 mil indivíduos grupinho de 6.172 indivíduos para vocês terem uma identificação correta de sequência 6.172 recebem 63 mil e 600 reais por mês desse salário fora todas as benécias carros tem motorista particular carro dizem que aí o Messias Bolsonaro renovou a frota para eles com 200 carros novos isso a gente vai verificar daqui uns dias e é ele que vai pagar toda essa frota porque a União não precisa disso a Constituição Federal não estabelece essas regalias então quem comprou vai pagar e vai fazer disso o que ele quiser 372 mil são os efetivos das minhas forças armadas das quais eu sou o comandante supremo e autoridade suprema no artigo 84 inciso décimo terceiro com o artigo 142 da Constituição com a minha investidura estabelecida pelo artigo primeiro incisos primeiro e segundo o parágrafo único da Constituição o fato gerador da imersão dessa legitimidade foi o rompimento do Estado Democrático de Direito na fusão do voto com a bala no mandato patentes de presidente da República que ocorreu quando Luiz Inácio Lula da Silva foi absorvido no foro de São Paulo de cuja fusão resultou foro de São Paulo com Luiz Inácio Luna da Silva no projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos e aí reforçou seu suporte fático no dia primeiro de janeiro de 2015 quando o PT se preservou no poder com Dilma Havana Rousseff pelo Preto Eleitoral Terrorista de 2014 promovido com dinheiro roubado da Petrobras BNDES Eletrobras Telebrás Nuclebrais Cofres Públicos e do povo com cujo Preto promovido nessa situação fabricaram o mandato para Dilma Havana Rousseff nas urnas eletrônicas e o refabricaram depois para Michel Miguel Elias Temer Lula na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com o Supremo Tribunal Federal pelo impeachment da Dilma que foi um golpe entre as quadrilhas E aí como o grande magistrado brasileiro que agora vai assumir o Supremo Tribunal Federal onde a pátria e a nação precisam dele ministro Hermas Benjamin ao ver a semvergonhice a total falta de hombridade de caráter que envergonha a nobre classe dos advogados e que apodrece a magistratura brasileira nos exatos termos em que a corrigidoria nacional de justiça bradou no veredicto da insigne insuperável corrigidora nacional de justiça ministra Eliane Calmon que também vai voltar a servir o país é uma jovem ainda seu veredicto bandidos se escondem atrás da toga vagabundo se impõe pela intimidação na mercadejação foremse de sentenças nesta corja o doutor constitucionalista ministro do Supremo Tribunal Federal onde foi presidente na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral em cujo posto antes do julgamento ele dizia vou caçar Dilma que é uma corja de bandidos transformaram a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões virava com um autêntico matogrossense e eu estufava o meu peito porque sou matogrossense por por absorvimento daquele estado ou seja por adoção porque lá eu tenho plantado o projeto Amazônia soberania soberania poder e riqueza pelo caminho da roça sediado no coração da Amazônia em Guarantão do Norte e Amar Mendes com sua banca de advogacia e suas fazendas quatrocentos quilômetros longe dali então é claro que a decepção foi prostrante quando no julgamento em que ele não podia atingir o seu amigo Michel Miguel Elias Temer Lula ele não considerou a prova que envolveu a minha polícia federal no carregamento dela que chegou a algumas toneladas tão vibrante que o ministro Hermas Benjamim que era o relator da ação deixou seu veredicto para a história como magistrado de carreira que sou participo do velório da constituição mas não serei coveiro de prova viva é essa sentença que fundamenta o povo brasileiro no exercício direto do poder em suas forças armadas pela instituição ou o instrumento operacional do Estado democrático de direito a intervenção constituinte no processo histórico que eu patrocinava como profissional coberto por um contrato de honorários de 35 bilhões de reais e submetido a minha declaração livre e espontânea compromisso assinado às forças armadas de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso do direito e da justiça que as forças armadas em mim consignamos na constituição da república federativa do Brasil como a emolduração da civilização brasileira que as forças armadas instalaram em 1964 como projeto de nação denominado ideário da revolução de 64 que coube a mim agora por promessa que fiz primeiramente é o meu grande mestre e comandante Golberido Cote Silva que me introduziu no exército brasileiro onde eu fui lapidado naquela personalidade de homem que o meu pai havia esculpido no exército brasileiro então eu consolidei a minha identificação de homem senão não podia permanecer no meio composto por 372 mil homens porque os 6.172 capachos de bandidos jagunços de bandidos vendidos por 63.600 reais por mês sem terem sensibilidade pela nação que estão matando na base de 94 pessoas por dia nos corredores de extermínio do SUS 174 pessoas por dia no arraial do banditismo comum de campo onde sobressai hoje as milícias de Jair Messias Bolsonaro que sem estado sem lei assaltam na madrugada sequestrando lábios roubando tudo que encontram e fazendo chacinas de concorrentes no crime organizado crime organizado que agora grita na CPI na CPI do Congresso Nacional onde um bandido dessas milícias da divisar aparece na CPI como abre as corpos dado justamente pela ministra responsável por essa tragédia de civilização que massacra o povo brasileiro Rosa Weber e aí vem depois outro esse é incrível protegido pelo ministério da justiça onde Jair Messias Bolsonaro colocou um miliciano seu que primeiramente estava na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal onde organizou e realizou o ataque do dia 21 de maio de 2020 no domicílio do presidente constituinte do Brasil sério evangelista ferreiro do nascimento o velhinho que vos fala aqui um assalto para fazerem comigo o que fizeram com 28 pessoas em Jacarezinho no Rio Rio de Janeiro de Janeiro só que eles não contavam que eu estava dentro de uma redoma poderia ter transformado eles em pó mas não era para isso que eu precisava do momento era para fazer a prova material perante os foros internacionais onde a intervenção do povo no regime que levou o povo ao exercício direto do poder recuperando o estado democrático de direito e instalando a democracia institucional que vai vigorar daqui para frente eu precisava que o assalto se efetivasse a prova de que o Brasil não é uma democracia mas está apesar do povo ter recuperado o estado democrático de direito e está eu aqui com a responsabilidade dele nas minhas costas como magistrado supremo e chefe do estado a nação está sofrendo ainda a bandidagem terrorista que chegou ao poder pelo foro de São Paulo com Luiz Inácio Lula da Silva me atrapalhando o governo o governo está constitucionalmente instalado no escritório de expedientes e despachos da presidência da república dando nascimento ao estado econômico que está vindo no seio da iniciativa privada brasileira porque daqui para a frente o Brasil vai ser uma civilização econômica de trabalho e de empreendimentos para a riqueza a felicidade geral da nação e a consolidação definitiva da pátria brasileira constituída constituída do Brasil terra da promissão mega potência do mundo que nós militares instalamos com as mulheres brasileiras ou saídos do seio das mulheres brasileiras na marcha da família com Deus pela liberdade instalamos em 1964 como projeto de nação projeto de nação que se efetivou no dia 29 de dezembro de 2017 do jeitinho que eu assumi o compromisso profissional profissional como profissionalmente eu ajudei a escrever a constituição do Brasil jamais pensando em mandato jamais pensando em cargo público jamais pensando em qualquer tipo de aninhamento nos cofres públicos porque como advogado tenho no meu desempenho serviço advogatício prestado Fernandinho Beramar Marcola e outros aí jamais vão encontrar no meu desempenho nessa área serviços forense prestado a qualquer tipo de bandido dessa laia de demônios que rouba o país escondido atrás de mandatos ou encargos ou funções públicas porque se 2% da nação que é rica são funcionários públicos dentro de um país que nós entregamos sendo a sétima maior economia do mundo quando esses funcionários eram regidos pela lei do custo benefício e nenhum era rico não precisamos de CPI de inquérito nem de nada para chamá-los de ladrões da coisa pública ou então que me expliquem qual foi o fenômeno do Brasil hoje estar do seu tamanho econômico de 1940 quando a sua economia estava como está hoje sem condição de ter expressão contábil nos mercados internacionais porque tudo o que a nação brasileira consome é produzido na China vindo de lá ou pelos chineses radicados no Brasil produção da China quer seja lá quer seja aqui no domínio de chineses que não tem absolutamente nada em comum com a nação brasileira porque quando os nossos religiosos foram para lá para oferecer as suas exposições de fé para o povo chinês eles foram comidos lá pelos chineses canibais suas igrejas foram demolidas e incendiadas entretanto Jair Messias Bolsonaro ungido com óleo santo por Edir Macedo batizado por outro pastor que em seguida foi preso por malaco pertencente a suas milícias entregou o Brasil na fusão do Brasil com a China na pátria grande que imediatamente resultou na implantação da mentira da psicose pandêmica do coronavírus aqui no Brasil que envolve todos os interesses da China aqui que comanda todo o sistema de comunicação de massas hoje no Brasil tendo recebido no ato da fusão 100 bilhões de dólares entregue por Xigipim cujo dote o bunda suja o híbrido o fértil Antônia Hamilton Martins Morão se ufanou dizendo esse casamento aconteceu para ficar bandido safado apodrecendo a farda que colocou vagabundo não era sem razão que a própria Dilma Rousseff com toda indecência que era quis jogá-lo para a rua mas o general Eduardo da costa de Las Boas agente do comunismo chinês no Brasil Brasil onde durante cinco anos se especializou lá na China o recolheu para o quartel general do exército cuidando da economia do exército e ali então tramaram o golpe das eleições terroristas de 2018 para me neutralizar a entrada no Palácio do Planalto sob a convicção de que eu ia morrer na praia com a minha constituição e eles assumiriam o poder através do bucha de canhão Jair Messias Bolsonaro e então escreveriam uma outra constituição por uma comissão que seria constituída por eles os vídeos estão aí se vocês quiserem ouvir o boto e é por isso que uma força espantosa está sediada na Venezuela evidente que não é garantindo propósito de guerra porque se fosse isso essa guerra já teria sido defragrada por Dilma Havana Rousseff quando ela infestou o Brasil por 34 mil terroristas alugados de 13 países da Europa da África com os alugueis pagos adiantados teria acontecido quando forças externas agiram aqui dentro do Brasil contra esses terroristas mas então eu não teria a estatura a estrutura e a respeitabilidade que um chefe de estado nas condições em que eu assumi profissionalmente o meu país não politicamente e nem militarmente eu assumi profissionalmente como jurista perante o foro de soberania em sede de processo histórico como qualquer outro advogado poderia ter feito contrato de honorário sacramentado por todos os poderes constitucionais do Brasil é um é uma posição hoje que assumo perante a nação de peito aberto porque tenho condição de ser o que sou nela que a nação precisava que fosse e por isso espelhou-se em mim quando eu pensava que não serviria para a minha nação nesse grau mas quando eu vi ela espelhada em mim eu não acreditei em mim eu acreditei na minha nação na minha nação cujo espírito político constitucional jurídico e de bom senso energia da minha nação de 1964 da marcha da família com Deus pela liberdade no ideário da revolução de 64 que nós militares instalamos eu não podia não acreditar nos meus generais e por acreditar nos meus generais nas minhas forças armadas é que agora eu sou o comandante supremo a autoridade suprema delas de peito estufado perante o mundo se for necessária ação militar não será golpe de estado não será presença das forças armadas brasileiras cumprindo determinação minha mas serão as forças armadas brasileiras compondo-se no socorro humanitário como elas já se compuseram nisso em várias missões que já tem executado com muita honra para a nação brasileira em diversas partes do mundo as forças armadas hoje estão sob o meu comando que se estende ao comando do socorro humanitário no qual elas se compõem do mesmo modo como nele se compõem outras forças militares que dele participam não tenho necessidade de decisão da ONU porque embora o procedimento embasador da reação de cidadania do povo brasileiro esteja perante ela está sob argüição de suspeição que eu levantei sem ela ter dito que eu não tinha razão então esta é a situação do povo brasileiro em seu porte de soberania não mais de independência o povo brasileiro está emergindo agora soberano e como povo soberano tem de ter o estadista o magistrado supremo que eu encargo se não tiver dentro desse grau o povo assim como me instituiu aprendeu comigo o manejo da constituição em estado democrático de direito para me destituir e instituir outro que seja melhor do que eu porque o Brasil é cheio de grandes e respeitáveis juristas Deus os abençoe e vos guarde muito obrigado por este presente que vocês me dão final de noite todos os dias e eu tenho de dizer para vocês e vocês sabem que eu não sou demagogo porque eu não sou político por conseguindo não preciso de votos não precisando de votos não preciso mentir para ninguém estas prausas que vocês minhas queridas meus prezados companheiros de jornada minha querida nação brasileira é o meu alimento no encargo de vosso peão que eu aceitei e vocês até agora têm me suportado Deus vos abençoe por isso e Jesus não retire dentre nós a sua luz fiquem com os anjos e tenhamos bons sonhos em Jesus nosso comandante máximo ame A CIDADE NO BRASIL